Eu li aqui um negócio que você falou pra mim. Falou? Ele falou pra você? Pro livro? O que foi? O que foi que ele falou? Tem outras coisas aqui, mas... O que ele disse foi isso aqui, ó. Eu desperdiço o tempo como se ele fosse infinito. Querendo dizer que... Querendo dizer que a gente não sabe o quanto vai viver e acaba desperdiçando a vida com uma besteira, né? Esse livro foi meu filho que me deu. É de um antepassado nosso. Parecia que ele tava adivinhando que embora cedo, mas... meu filho era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa muito especial. Ninguém nunca me tratou tão bem quanto ele, sabia? Assim, sem outra intenção, né? Ainda mais eu que tava... Que tava pedindo uma carona, né? Ah, então foi mesmo uma carona? Ah, eu pensei que houvesse alguma coisa entre vocês dois, ou algum relacionamento anterior, tal vez, com você. Comigo, não. Não, comigo não, imagina. Não, eu não entendi nem de ficar morta, que é uma pobretona, não, seu filho. Imagina, não, é... Foi só carona mesmo, só carona. E eu fiquei com ele um pouquinho, assim, por algumas horas, mas, infelizmente, porque ele foi uma pessoa muito, muito legal comigo, assim, mesmo. Daniel, ele era uma pessoa muito bondosa. Meu filho transpirava à vontade. Eu é que não entendi isso muito bem. Ele ia proteger demais, hein? Sabe? Ele falou. Falou? Ele falou o quê? Que... Ele... Ele... Ele estava zangado comigo, ele... Ele estava magoado comigo. Seu filho amava muito o senhor. Muito. Apesar de... Ah... Apesar de você ficar pegando o pé dele, né, o tempo todo. Se eu for fazer isso porque eu amava ele demais, eu queria proteger meu filho de alguma coisa que pudesse acontecer com ele. Eu sei. Agora você viu que não adianta, né? Quando... Quando chega a nossa hora, é porque tem que ser mesmo, né? É. E decidir é o cara lá. É Deus. Desculpa. Por que ele fala com você desse livro? O que foi que ele... Falou alguma coisa? Alguma coisa? Por que? Por que ele falou do livro? Você se lembra? Foi... Foi logo depois do acidente. Um pouquinho... Um pouquinho antes de morrer. Meu filho... Ele sofreu. Ele... Ele sofreu muito. Você... Falou com ele, senhor? Você estava consciente de você. Viu? Falou. Socorro. Você está vendo, Daniel? Aguenta, filho. Daniel. Falou. Falou comigo, Daniel. Falou. Gente, ele desperdiu seu tempo. Como se ele fosse infinito. O Antepassado disse isso. É verdade. A vida pode ser tão breve. A gente joga fora por nada. Por besteira. Você ainda vai viver muitos anos, Daniel. Você filha era uma pessoa maravilhosa, assim. Você pensava em mim, que imagina, né? Nem me conhecia direito. E no Pepe. Eu acho que eu não senti muita dor, não. Na verdade... Na verdade, eu nem percebi. Que eu tinha muito.